Casares, ninguém discute a sua qualidade, você é um dos jogadores que tem mais participação em gol no Atlético, até desde que você chegou. Por que você não consegue, uma pergunta que o torcedor faz sempre, comentaristas fazem sempre, por que você não consegue manter esse nível sempre em todas as partidas, estar sempre entre altos e baixos? Meu irmão, são quase 70 jogos no ano, se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu estou no Real Madrid. Obrigado.